Olá, boa noite. No ar a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. Com a geração de 67 mil vagas formais de trabalho, o Brasil fecha o primeiro semestre com o melhor resultado em três anos. Quem detalha os números da criação de empregos é o repórter Paulo La Sálvia. A agricultura liderou a geração de empregos no mês passado. O café em Minas, o cultivo de laranja em São Paulo e a soja no Mato Grosso puxaram as contratações em junho. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Primeiro, o governo deu sinais de responsabilidade no que diz respeito à organização da sua despesa. E segundo, as políticas que tiveram impacto direto na vida do trabalhador, como por exemplo a liberação das contas do FGTS inativo. E a sinalização que o governo deu no encaminhamento da modernização da legislação trabalhista que foi consolidada em três eixos. A administração pública foi outra área de destaque no mês passado com mais admissões do que demissões no período. Ao todo, entre admissões e demissões em junho, o saldo ficou positivo em quase 10 mil postos de trabalho. Um aumento de 0,03% em relação ao estoque de maio. Também foi o terceiro mês seguido de abertura de vagas no país. Em termos de regiões e estados, o Sudeste e Minas Gerais estiveram no topo do ranking de novas vagas com carteira assinada. No balanço do primeiro semestre deste ano, o saldo positivo na geração de empregos foi ainda maior. Foram mais de 67 mil novas vagas com carteira assinada no país. Neste mesmo período do ano passado, o balanço foi negativo com mais de 500 mil postos fechados. Com os resultados de junho e do semestre em mãos, o ministro Ronaldo Nogueira defendeu que o pior momento da economia brasileira já passou. Será um futuro promissor, porque se no momento de maior dificuldade em que o Brasil passou, quando saiu de uma das piores recessões da sua história, e nos primeiros seis meses de 2017, já apresentou números positivos, em quatro meses em especial, isso é fundamental para sinalizar que o futuro será muito melhor. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer falou sobre os resultados conquistados pelo governo federal, Congresso Nacional e a sociedade brasileira nos últimos dias. A aprovação da reforma trabalhista, o aumento do emprego, a melhoria da gestão do agronegócio, a queda da inflação e juros foram alguns temas destacados pelo presidente. Acompanhe. Na semana passada, tivemos dias de muito trabalho e de excelentes resultados para o país. Dias desafiadores, mas mantivemos a pauta das reformas e avançamos ainda mais. Meu governo começou inspirado no programa Uma Ponte para o Futuro. É um compromisso escrito que tem se tornado realidade. A maior prova é a aprovação da reforma trabalhista. A modernização trabalhista agora é lei. Nem os mais otimistas acreditavam que fosse possível recuperar o tempo perdido tão rapidamente. A nova lei coloca o Brasil no século XXI nas relações trabalhistas. Muito ainda se vai falar sobre essa legislação. E da criação de novos empregos. Tivemos um problema aí na transmissão, então nós vamos reiniciar essa mensagem do presidente Michel Temer pelo Twitter. Na semana passada, tivemos dias de muito trabalho e de excelentes resultados para o país. Dias desafiadores. Mas mantivemos a pauta das reformas e avançamos ainda mais. Meu governo começou inspirado no programa Uma Ponte para o Futuro. É um compromisso escrito que tem se tornado realidade. A maior prova é a aprovação da reforma trabalhista. A modernização trabalhista agora é lei. Nem os mais otimistas acreditavam que fosse possível recuperar o tempo perdido tão rapidamente. A nova lei coloca o Brasil no século XXI nas relações trabalhistas. Muito ainda se vai falar sobre essa legislação e da criação de novos empregos que ela permitirá. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras que vivem hoje na informalidade terão, enfim, suas carteiras assinadas. Estamos mudando o Brasil para melhor. E do campo não param de chegar boas notícias. Eu e o ministro da Agricultura, Blairo Barch, nos dedicamos a melhorar a gestão do agronegócio e o planejamento já trouxe resultados. Nossa safra de grãos bate novos recordes. Estima-se que chegará em 240 milhões de toneladas este ano. Com isso, a inflação caiu ainda mais. E o brasileiro já paga menos para comer, menos para vestir, menos para morar. Os juros seguem em ritmo de queda, mas os resultados positivos não param por aí. O crédito para a pessoa física só aumenta. A renda média do trabalhador vem subindo. O fluxo de veículos pesados nas estradas cresce há sete meses, um indicador de melhora da economia. E pelo terceiro mês seguido, nosso país registra criação positiva de empregos. Os investimentos e os empregos estão voltando. Também, você sabe, vamos regularizar a questão fundiária. Milhões de brasileiros sem escritura, em breve, terão documento de suas casas em cidades e terrenos no campo. E distribuímos mais de um bilhão e setecentos milhões de reais para a saúde na semana passada. O que vai permitir entregar nove mil ambulâncias aos municípios brasileiros. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho muito orgulho em dizer que vencemos a maior recessão de nossa história. E temos que celebrar, volto a dizer, a reforma trabalhista. A revolução que fizemos na relação entre patrão e empregado, faremos também ao simplificar nosso sistema tributário. Esse será outro ponto que levaremos adiante em brevíssimo tempo. Melhoraremos nossa competitividade no campo empresarial, abrindo novos mercados para empresas nacionais, gerando emprego para todos os brasileiros. Governo, parlamento e a sociedade brasileira têm ainda um desafio maior. Salvar as nossas futuras gerações. Significa salvar a previdência social. O Brasil continuará avançando. Coragem e disposição para fazer o que é preciso ser feito. É nisso que eu acredito. É isso que eu continuarei a fazer. Vamos juntos transformar o país. Obrigado. Os Estados Unidos devem retomar a compra da carne brasileira in natura em até 60 dias. A declaração é do ministro da Agricultura, Blairo Marge, que está na capital americana, Washington, para tratar desse assunto. Ficou um compromisso político de que o mais rápido possível, assim que as coisas estiverem esclarecidas, o retorno será possível. Não há qualquer objeção política por parte do secretário, por parte do governo americano, de continuar esse mercado aberto para o Brasil. Como eu tenho certeza das mudanças, que as mudanças que nós fizemos são tecnicamente aceitáveis e mudam muito o patamar que estava antes, então eu fico muito animado porque sei que elas serão reconhecidas pelos técnicos americanos e assim que forem aceitas nós voltaremos ao mercado. Penso que o mais rápido possível, num horizonte de 30, 60 dias, eu acho que é possível. Esta edição termina aqui e você encontra as reportagens completas em nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho